Um pouquinho de isso, um pouquinho daquilo. Eu te ajudo! 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 Um pouco. Vamos voltar. A gente tem que ir para o planeta. Onde está a gente? Não, não. Não, não. Não, não. Deixa comigo! Qual é a sua... Cor favorita. Eu tenho que escolher uma? Se tiver mais de uma, não. Não. Tudo bem. É... azul. Não, não, espera. Verde. Ai, mas amarelo é tão bonito. Ah, é? Mas como é que eu posso esquecer o vermelho? Ah, não. Uma pera que será, não. Dá pra entender, porque estão com raiva. Destruímos os ninhos. Foi necessário. Ela não se importa. Pega essa! Espera! Deve ter ajudo! Pega! Pega um pouquinho, Jason. Seja comigo! Pega um pouquinho! Alfa! Não! Beleza, tá pronto! Você tá bem? Tô. E você? Pronta pra ir embora. Ah, vamos pra casa. Pronta pra ir embora. Tá? Eu achei que sim. Mesmo caminho de volta? Não. Ao redor do sumidouro. É mais rápido. Ah, eu queria te perguntar. Sua mãe tinha visões. Todos os gigantes preveem o futuro? Alguns sim. Com sonhos. É mesmo. Eu sonhei com o Thor uma vez. Thor? E se realizou. Ele apareceu na minha casa. Apareceu? Pra mim, parece mais um pesadelo. É. Foi tipo isso. O que é isso? Vagalumes? São perigosos? Essa é boa. Até que é legal. É. Na hora certa. Do quê? Eu sei que as coisas andam estranhas de várias formas, mas tô feliz que você veio. Eu também. Eu também. Agora que eu sei chegar aqui. Eu posso voltar quando eu quiser, né? Quando? Eu não sei. Depois que a poeira baixar. Tipo, depois do Hagnarok? É. Claro. Acho que eu vou pra livro. Vamos, garota. Você consegue. O que tem aqui? Um atalho. Boa, garota. Você consegue, Yala. Eu acredito em você. A Yala tem que descansar. Eu falei sério antes. Sabe, sobre as suas pinturas. São muito boas. Tá tentando me animar? É. Tá funcionando? Pergunta de novo, hein? Até que enfim. Mas o que? Não adianta reclamar. Agora. Droga. Quem era aquela? A Krila. Ela... Ela... O que houve com ele? Eu não... Sinto nada. Não tem nada pra sentir. A Krila afugentou a alma dele. Sabe onde ela mora? Vai fazer o quê? Já enterrei lobos demais nesse inverno. Vem comigo. Cuidado! Essas criaturas são rápidas! Deixa comigo. Piaufa! 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 Espera! Piaufa! 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 O que é que eu faço? Acorda! Eu te ajudo! Se a gente vir a Krilla, não faz nada drástico, tá? Por quê? Ela é minha avó. Quê? Ela nem sempre foi assim. Quando descobriu que o meu pai não ia fazer nada pra mudar o destino dele, ela... Entendi. A gente tem que dar um jeito de passar. Dá pra ver alguma coisa do outro lado? Olhando. A gente tem que dar umatto. Eu vou sair do outro lado. O que é isso? Veja comigo! Alfa! O que é essa? Muitos gigantes viveram aqui? Com o tempo? Você quer saber da sua mãe? Ela teve uma vida inteira antes de eu nascer. Mas eu não sei nada sobre isso. Sinto muito. Eu não sei nada sobre ela. Sua mãe deixou o caminho dos gigantes bem antes de eu nascer. Lata! Vai! Essa é a casa da Krila. Tá tudo escuro. Ela deve estar vendo as armadilhas, mas deve ter mais animais lá. Temos que ser rápidos. Ali em cima tem outro jeito de entrar. Vamos ver como a gente chega lá. Talvez do outro lado tenha como subir, mas não consigo atravessar. Tchau! 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 Tchau... Tchau! 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 A Krila ainda tá fora... Nossa! Essas coisas são enormes! Cadê o lobo? Tchau! Ele não na porta pra... Tchau! Corão aqui Talvez ela prenda os animais lá A chave já tá na fechadura É só virar Loki A gente já sabe o meu futuro E não somos mortos pela sua avó, Nia Não funciona assim Melhora, a gente vai logo Quase Consegui Eu também Mas não ouço a voz Descubriu 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 A gente tem que voltar pra lá. Pronto. Eu não sinto nada. É como da outra vez. Ela tirou a alma. Não tem muito como ajudar. Segura. O que você... Você não tem um gigante menos preferido, né? O que? Esquece. Esse aqui. Não. Não pode. Sua mãe disse que eu saberia usar isso. É, depois. E eu acabei de te entregar. Eu sei. Mas... Não vão se esconder pra sempre. Né? E não dá pra deixar ela morrer. Tem certeza? Não. Não. Na verdade, não sei fazer essa parte. Tá. Vamos juntos? Vecchia. Vecchia. É isso? Pra onde vai? Deu certo? Eu... Eu não sei. Aqui. Você já vai desistir? Eles são sua... Não é isso. Não é. Eu só... Acho que fico melhor com você. Loki. Tem certeza? Me chama de Atreus. Tá bom. Vamos voltar. E subir as escadas de novo. Desculpa. Eu só... A gente tem que sair do jeito que entrou. Ela não pode saber que viemos. É melhor devolver a taça quando for a hora. Ah, não. É a... Yala? É sim. Essa é bem velha. Eu não vou efe. É isso. Eu quero efe. Eu não sigo em cima. Eu sigo. Temos que fechar a porta Já comigo Se esconde! Já chega de chorar Você vai se esquecer logo Mas ela vai matar ele Não, porque a gente vai impedir Eu vintei isso por muito tempo Ela não tá bem Olha Você devia me agradecer Que bem uma alma pode fazer, hein? É só um recipiente de dor Eu quase te invejo Tá bom O caldeirão Sem ele as almas são inúteis Eu distraio ela Você solta o lobo Aí a gente quebra o caldeirão Certeza? Não Mas não dá pra ficar aqui Vai Eu mandei Nunca mais voltar Isso, olha pra mim Esqueci muitas coisas E você se recusa a ser uma delas? Não tem que ser assim Se o Ragnarok tá vindo mesmo Você não prefere encarar ele comigo? Do que o destino Já fez por alguém É o destino da sua mãe Ou eles são jovens É o destino de seu pai Se casar contra ele Portão, imbecil Não vou desistir de você Você trouxe um amigo Lucky Lucky Escolta Saiam da minha casa Por aqui, me segue Por aqui Isso mesmo Fujam Por aqui Dá pra voltar pra cozinha dela Onde vocês estão? Você quer mesmo voltar lá? A gente tem que voltar Eu tô ouvindo vocês Ali Tem que destruir o caldeirão Você consegue chegar até lá? Pra onde foram? Você devia ter ficado escondida Com as suas pinturas Minha mina Sai de perto disso O campeão dos Ragnar Aqui Na minha humilde casa Tá se divertindo um pouco Antes que seu pai bota as botas Não fala do meu pai Você vai ser um bom cavalariço pro Odin Cala a boca Ele vai ser um ótimo pai Você vai esquecer o seu monstro completamente Cala a boca Tem que atentar as runas do caldeirão Por que não me deixe em paz, menina? Não posso mais Irritante E não deu certo Vão embora É a sua chance Acerte o sacerão Pra que? Vocês vieram aqui Não Curata Saia daqui Estraga Eu tenho que sair do chão Gigantes Devoráveis Os dois Tem uma trela aqui Se eu acertar A grima vai ficar todo alto Abre a espada Vida nojo Ser sua parente, menina Não dá Falou do sério Venha Vem Fiquem longe de mim Bringante Tanto Angriboda, cuidado Sai do balcão Vocês não vão tocar no caldeirão Não Por que você quer me machucar? Sutar assim, menina Eu não fiz nada Você tem que parar Derrubar a alma São só animais O que eu fiz pra vocês? Atira antes de se acer A gente se para mais ruim Isso é tudo que eu tenho Isso é tudo que eu tenho Não, não Para Não, não Não Não! Forte! Pare! Por favor! Não! Solta! Não! O que vocês fizeram? Eu salvei você! Eu devia ter te jogado pros solopos assim que te tirei da barriga da sua mãe! Saiam! Pessoal... Saiam! Não! Laura... Você acha que fez alguma coisa aqui, netinha? Você não é nada! E nenhuma pessoa vai lembrar de você! Nem mesmo Loki! E você também vai ser um capítulo esquecido na história dele! Ele vai estar ocupado demais chorando pelo pai dele! Se eu te ver de novo, vai desejar ter morrido com seus pais! Certeza de que tudo bem deixar ela aqui? E se ela sair procurando... Ela deixava comida pra mim! Quê? Ela falava que não gostava de mim, mas... Algumas vezes eu o acordava... E via um filão de pão perto da lareira... Assado do jeito que ela sempre fazia! Ela não é um monstro, sabia? E... Ela só tá perdida! Quer caminhar? Por aqui... Você devia exaltar... Ficou longe mais tempo do que penso... Angri-Boda... Tá tudo bem... Já está aqui há muito tempo... A gente vai estar de volta quando atravessar aqui... Então... Quem ganhar duas vence? Atreus... Vamos correr, anda! Eu sei o que tá fazendo... Você sabe o que é uma revanche... E eu agradeço... Ah... E eu ganhei... Na última vez... Olha, eu lembro que foi um empate... Eu lembro que não foi... Então prova! Um, dois, três, vai! Tá bom... Você veio ou não? Vai, vai, vai! Uma raposa? Ah, nem pensar... Cuidado com a curva! Eu não sei do que você tá falando... O cheiro do campo é sempre incrível... Seu nariz deve ser muito melhor assim... Não se distraia, hein? Ah... Não vai dizer que tá cansado, né? Não mesmo! Nossa! Eita! Eita! Rápido! A gente tá na frente! De jeito nenhum! Quase lá! Você me deu uma canseira, hein? Canseira? Você tinha uma raposa mágica... Loki... Atreus... Obrigada... Sinto por ela ter sido dura com você... Eu também... Bom... Acho que agora você tá pronto pra ir pra casa... Me encontra no santuário quando der... Eu tenho que ir? Se não quiser, não... A profecia não deixou claro quando você tem que ir... Minha profecia... Ainda não acredita... Né? Não dá... Deve me achar idiota... Eu acho... Que você ama tanto o seu pai... Que não consegue imaginar o mundo onde você deixa ele se machucar... Vem... Tenho que te mostrar uma coisa... Laufey? É da minha mãe? Não queria que tivesse vazia... Mas... Eu sei como é... Perder um dos pais... Perder os dois... Sua mãe pode não estar mais aqui, mas o seu pai... Você ainda tem tempo... Pra se despedir... Sei o que tá tentando dizer... E agradeço... Mesmo... Mas... Não sei... Temos que ser mais do que histórias com nossos destinos já escritos... E o que vai fazer agora? Eu não sei... Como eu disse... Quando for embora... Meu papel nisso acaba... Não sei... Então... Fica o quanto quiser... Acho que seu papel é tão grande quanto você quiser... O que pretende fazer? Sei lá... Mas eu não posso deixar meu pai morrer... Mas eu não posso deixar meu pai morrer... Tenho que voltar... Tá bom... Ah... As estrelas tão diferentes... Não... Você que tá... Sei que vou ver você de novo... Claro... Tá bom... Não... Fecha os olhos... E segura com força... Não vai querer perdê-la... Casa... Pensa nela... Sem parar... casa 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 tipo assim? ah, não outra casa outra casa outra casa merda 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 Ela era nossa amiga! Atreus... Atreus... se feriu. Atreus... Talvez... Por enquanto... Vocês sejam mais úteis. E é você. Atreus... Pra casa. Casa? Sério? Você vai dizer a verdade quando eu voltar. Agora tenho coisas a resolver. Vamos levá-lo. Majestade... É um prazer vê-la de novo. Brod Nefer... Não percam de vista. Ouvi o homem, garoto. Vem, vamos indo. O que você quer? Eu me recuso a ficar presa a esse reino. Vamos para Vanaheim. Bom... Então é só a gente. Um portal pra Vanaheim, saindo pra já. Se continua presa, como vai viajar? Eu criei uma proteção que vai me impedir de ser arrancada do reino. Deve durar até eu encontrar o que eu quero. E o que é? A fonte da magia que me prende a Midgard. Vamos achá-la e destruí-la. Vou ajudá-la. Mas isso não muda o que eu fiz. Eu sei. É por isso que talvez eu ainda mate você quando tudo acabar. Não vão a lugar nenhum sem isso. O que seria desses paspalhos sem mim? E por que que é a ajuda do Kratos, Alteza? Você foi capaz de quebrar as maldições do Odin sozinha? O Fimbo Winter enfraqueceu as outras maldições. Mas eu ainda quis ajuda para quebrá-las. Essa aqui resistiu bem. Então essa história de tentar matar ele era só o jeitinho de uma deusa pedir ajuda? Não me lembro de pedir para você vir. Por que não pediu? Eu tenho uma companheira de bebedeira que eu queria visitar quando desse para viajar. Se eu der uma mãozinha para vocês, otários, isso vai me levar aonde eu quero ir. E o que te faz pensar isso? Pelo que eu vi, ela tem andado com aquele besta do teu irmão. O Freyr... não faz parte disso. Não é o que o meu faro diz. Nem minhas bolas. Vão爾 Qimi Eu sinto a força da maldição vinculativa .... Obrigado.